É hit batidão Ei amor, sabe aquele dia que a gente se viu Meu coração quase pulou fora da boca A felicidade agora me sorriu Me pergunto se é você outra pessoa Que dê tudo certo, não quero mais sofrer Peço tanto a Deus que seja você Tô de sorriso bobo e a razão é você Se tem em sua voz, quero te ver Tudo faz sentido quando estou com você Amor, tô de sorriso bobo e a razão é você Se tem em sua voz, quero te ver Tudo faz sentido quando estou com você Amor Que a gente se viu Meu coração quase pulou fora da boca A felicidade agora me sorriu Me pergunto se é você ou outra pessoa Que dê tudo certo, não quero mais sofrer Peço tanto a Deus que seja você Amor, tô de sorriso bobo e a razão é você Se tem em sua voz, quero te ver Tudo faz sentido quando estou com você Amor, tô de sorriso bobo e a razão é você Se tem em sua voz, tô de sorriso bobo e a razão é você Amor, tô de sorriso bobo e a razão é você Amor, tô de sorriso bobo e a razão é você Amor, tô de sorriso bobo e a razão é você Amor, tô de sorriso bobo e a razão é você Amor, tô de sorriso bobo e a razão é você Amor, tô de sorriso bobo e a razão é você Amor, tô de sorriso bobo e a razão é você Amor, tô de sorriso bobo e a razão é você